Mão na cabeça, mão na cabeça, desce, 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 desce. Esse homem que vocês acabaram de ver nas imagens, recebendo voz de prisão, é o Adriano Vagemelo Trindade. Ele tem 46 anos e mora aqui em Plana Altina. De acordo com a Polícia Civil, ele se aproveitava do cargo de juiz arbitral para passar credibilidade e aplicar golpes aqui na região. De acordo com as investigações, ele vendia lotes vazios que, na verdade, já tinham outros donos. Uma das vítimas chegou a perder 65 mil reais depois de cair na lábia do suspeito, comprar um terreno que pertencia, na verdade, a um policial militar. Quando a vítima se dava conta de que, na verdade, teria caído em um golpe, elas procuravam esse cidadão que foi preso e tentavam reaver os valores. E quando tentavam reaver os valores, ele utilizava novamente desse status, dessa condição de juiz para intimidações. Para quem não sabe, um juiz arbitral é bem diferente do que um juiz de direito. Ele serve basicamente para mediar pequenos conflitos, geralmente envolvendo pequenas dívidas financeiras ou até mesmo a apropriação de algum bem, de algum patrimônio. Segundo a polícia, ele omitia que era juiz arbitral e, por isso, ele andava por aí com distintivos, tentando o cargo de juiz que, na verdade, ele não tinha. Os juízes arbitrais não têm nada a ver com os juízes do Poder Judiciário. Eles são árbitros, são eleitos pelas partes, são nomeados pelas partes para atuar naquele caso específico. Segundo o delegado aqui da delegacia de Planaltina, a companheira do Adriano também participava das negociações. Essa mulher, no entanto, não foi presa, vai responder pelo crime de estelionato em liberdade. Um outro homem também vem sendo investigado. Ele, segundo a polícia, era o responsável por cooptar as vítimas. Um era responsável pela negociação e pelo agenciamento das vítimas. A Edith, que é a esposa, também participou ativamente das negociações e forneceu a conta bancária. E o próprio Adriano, que também participava ativamente das negociações. Mão na cabeça! Mão na cabeça! Mão na cabeça!